Quando eu acordar de manhãzinha A primeira coisa que vou fazer É ir buscar pra você No fundo do quintal Uma gota de sereno Na folha da laranjeira Na folha da laranjeira Na folha da laranjeira Na palma da minha mão Vou te levar um segredo Vou te mostrar os meus selos Numa gota de sereno Molherei teu corpo inteiro Quando eu acordar de manhãzinha A primeira coisa que vou fazer É ir buscar pra você No fundo do quintal Uma gota de sereno Na folha da laranjeira Na folha da laranjeira Na folha da laranjeira Na palma da minha mão Vou te levar um segredo Vou te mostrar os meus selos Numa gota de sereno Molherei teu corpo inteiro Eu vou te levar um segredo Eu vou te levar um segredo